Música Policiais da divisão de narcóticos de Itabaiana e do 3º Batalhão de Polícia Militar prenderam três suspeitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico nos bairros São Cristóvão e Rotary Club. Com os suspeitos, foram apreendidas drogas, dinheiro e material para a venda do entorpecente. A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com a prisão de suspeitos de ação criminosa. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque Denúncia através do telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.